Música 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 O tempo terminado, nada é por acaso, nada é por acaso, ninguém chegou ao país por acaso, não existe sorte, existe trabalho, existe honestidade, existe confiança, existe empenho, existe o dia a dia, vamos lá o que foi falado na palestra da organização e do equilíbrio hoje é fundamental, vamos traçar um plano de fazer por etapas é por etapa o jogo, primeiro tempo e segundo tempo mas hoje mais, vamos cumprir um primeiro tempo de muito equilíbrio de muito controle de administrar e entender o time deles e a intervalo a gente volta a falar, então vamos jogar um primeiro tempo depois nós vamos conversar e jogar um segundo tempo esse é o objetivo é um grande momento nosso essa temporada mostra esse daí o campeão catarinense 52 pontos no campeonato brasileiro e o centro do sul americano esse grupo aqui é fulgida do caralho a oportunidade que nós temos, não vamos deixar passar não na nossa casa, do lado do nosso torcedor nossos familiares vendo, assistindo dentro do campo, nossos filhos irmão, quem manda aqui sempre mora vamos passar, vamos lá vem da nossa obra! agora! vai lá! ócreio nosso céu santificado ser forçó é a nossa força mesmo seja feita a nossa vontade assim na terra como o céu quatro, quatro, quatro A CIDADE NO BRASIL